Olha, muitos capixabas aproveitaram o sábado para sacar ou tirar dúvidas sobre o saque do FGTS. As agências da Caixa ficaram abertas até as três da tarde. É sábado, mas as agências da Caixa Econômica estiveram abertas até as três da tarde. O horário especial de funcionamento foi exclusivo para atender ao público que desejava sacar o dinheiro ou tirar dúvidas sobre o fundo de garantia, como o seu Francisco, que não sabia se poderia retirar agora o valor. Eu pensei que fosse nessa data de fevereiro que ia vir, mas quando chegou a acontecer, para mim foi bem melhor. Ednilton também veio se informar e ficou feliz com a notícia. Já tinha destino certo para o dinheiro. Pagasse minhas contas. Aqui no estado, mais de um milhão de trabalhadores têm direito ao resgate de até 500 reais. Segundo a Caixa Econômica, neste primeiro período, serão liberados mais de 600 milhões de reais para os saques imediatos só aqui no Espírito Santo. Segunda e terça também abriremos as unidades duas horas mais cedo, em todo o estado, em todo o Brasil, na verdade, para dar esse atendimento diferenciado. O superintendente da Caixa Econômica alerta também que nem sempre é preciso ir até uma agência da Caixa. É possível saber se tem direito ao valor pelos canais de atendimento do banco. A gente orienta que baixe o aplicativo disponível na loja da Google ou da Apple, que é o app FGTS, ou liguem para o 0800, que nós criamos exclusivamente para essa ação, que é o 0800 724 2019, ou também através da internet, que é o fgts.caixa.gov.br. Lá a pessoa consegue ver o saldo, qual é a data do saque. Então ele não precisa vir à agência da Caixa, ele vai usar esse cartão como ele usa normalmente no dia a dia. A Margareth já veio com toda a documentação para se informar, mas ela não vai sacar o dinheiro agora. Vou ver o que é mais necessário, vou pensar direitinho, que é mais a necessidade que eu tenho para poder fazer o uso do dinheiro, o dinheiro extra, vem no momento útil. Quanto ao destino do dinheiro do seu Francisco, não é ele quem vai decidir. A patroa que quer resolver isso aí. Então vão perguntar para a patroa direto aqui na fonte, e aí? O que é que vão fazer com o dinheiro? É, guardar, né? Guardar. Não temos conta nenhuma, graças a Deus, então agora é só guardar. É, isso mesmo. E olha gente, o saque vale para contas ativas e inativas, com limites de R$ 500 por cada conta. Nessa primeira etapa, o calendário é para quem tem conta no banco e depois prossegue para quem não é correntista. Mais informações no site fgts.gov.br.